Se inscreva no canal e ative o notificação para receber notificações de novos vídeos. A FUNE-Govérno aprova a resolução do confinamento do miliciário. A Futebol Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor. A Futebol Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste. A Futebol Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste. A Futebol Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste suspende o jogo de liga feto Timor-Leste. A Futebol Timor-Leste suspende o jogo de liga feto 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 Timor-Leste suspende o jogo Obrigado.